Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After Galera, estamos aqui hoje para fazer aí a bandeira do mapa do Pantham, beleza? Um grande salve para o Vini e a Alicia que estamos aqui junto para fazer esta missão, hein mano? E é sensacional este mapa aqui, realmente muito incrível, beleza? Então começamos aqui, os objetivos que a gente precisa estar fazendo E galera, eu fiz este mapa aqui já faz bastante tempo, beleza? Então vamos lá, a gente já precisa fazer a eliminação aqui destes zumbis Está vendo que tem os ícones ali no mapa? Espera aí, opa, deixa eu trocar aqui para o meu lança-granadas Pega mano, os zumbis aqui são bem fortes, tá galera? Aqui é level 3, bandeira de level 3, beleza? Então fica um pouquinho mais complicado aí, hein? Galera, está todo mundo junto aqui na contenção, mano, sensacional, velho Beleza, já foi feita aqui a primeira eliminação aqui dos zumbis que eu comi aqui um barato Nem trouxe comida de combate, mas tudo bem, não tem problema Paga, enganchada aqui, sai daí Olha o Vini, mano, é o prefeito aqui da camp, hein galera? Você está precisando de camp aqui, a gente vai ser muito bem-vindo, hein? Só entrar no grupo do WhatsApp ali, peraí, deixa eu... Pá, dá um tiro aqui É o seguinte, mano, tem muito zumbi Deixa eu já logo desativar esse trem aqui A gente precisa desativar... É... Peraí Aqui, ó Sucesso Ali você já viu ali também, deixa eu colocar uma cura aqui, né mano? Porque o zumbis tirou sangue pra dedéu ali, velho Beleza, vamos cumprir o objetivo aqui Mano, e esse mapa é simplesmente incrível, mano Gostei dessa bandeira aqui, hein? Pronto Beleza, vamos lá pra outra área do mapa Sucesso, galera Você está chegando no canal aqui através deste vídeo Se inscreva, seja muito bem-vindo, hein? Pá Peraí, vamos caçar o outro canto aqui, nesta casa Ota Deu um lag ali, peraí, não tem problema Beleza, mais um objetivo aqui pra gente poder estar Dá uma olhada aqui no local Sucesso Já era Tem mais um pra cá É o seguinte, vai ficando mais difícil, hein, galera A galera já está aqui, o Vini, o Vini Peraí Beleza Deixa eu já desativar logo aqui pra gente cumprir esses objetivos aqui, hein, galera Sensacional, hein Opa, ali você está Jogando uma cura aí pra você A porrada dos zumbis aqui, cê é louco, velho Olha o tanto que tem aqui Peraí que já tem mais um objetivo Vamos lá É Maluco Mas eles não vão vir atrás de mim Peraí, deixa eu já desativar logo esta última Esta última aqui Beleza, não veio ninguém Já era Agora vamos lá pro próximo alvo Mano, minha energia está cheia Sucesso Vamos lá Aê, mano Peraí Opa, mano A gente tomei uma porrada aqui, mano Zumbi danado Já era Beleza Tem mais um aqui, mano Nossa, velho Outro zumbi que entrou aqui, mano Será que eles me viram? Qual que foi a fita? Nossa, estou errando tiro pra Dedéu aqui Não é possível Olha Matei o outro, mas não matei Eita Pega, mano O cara já veio Mano, toma Caramba, me acertou, velho Tá, não tem problema Só um tiro nele já era Ah, rapaz Vou colocar já uma cura aqui, mano Beleza Agora vai, hein É, não tem mais nenhum zumbi por perto Vamos fazer já E vai começando a ficar mais difícil, galera Sucesso, velho Deixei um pouco aqui da vida, né, mano Antes de ir pra lá Já tá começando a escurecer, ó, mano Como é que fica esse mapa aqui no entardecer E overpower, hein, mano Olha lá Já tem os objetivos A gente vai ter que matar esses zumbis Tudo aqui, velho Deixa eu pegar Pera aí Eu acho que vou usar meu lança, mano Eu tô sem Sem modificação no lança, velho Tá tudo nas armas Mas, mas Não tem problema, hein Olha, velho Explosando zumbi, mano Eita Ajuda aí, mano Sucesso É só o zumbi chegar Pula, mano Já era Tem mais um ali Mas, pronto Explodimos E é o seguinte Agora precisa Pegar esses baús aqui Beleza Pera aí Aí, deixa eu Vamos pegar esse baú aqui Já era esse aí, Lissa Vai no próximo Tamo junto Beleza, só tem mais um ali Já estão já Agora apareceu outro Mano, deixa eu colocar aqui Pra carregar minha arma, mano Vixi, Maria Não deu tempo, mano Não deu tempo Rapaz, mano Meu sangue foi lá embaixo Olha os ninjas, mano Ih, caramba Não vai Meu lança não tá dando Ixi, velho Eu tenho que trocar aqui pra KSG Meu lança não vai dar conta deles, não, mano Nossa, mano Vou cair Rapaz, ele pegou geral, mano Olha ali Pegou geral, mano Eu preciso carregar minha munição, velho Não vai dar tempo Olha, quase no finalzinho Não vai dar tempo Vou cair, mano Caramba Caí, mano Pena hora que eu trouxe ali Os ninjas já estavam todos na minha cola, velho A Lissa também Já quase caiu Vai cair também Caiu Caiu Olha o Vini também Nossa Os ninjas já bateu todo mundo, velho Olha lá Já era, mano É, iniciamos aqui de novo É, voltou lá pro início do mapa, né Deixa eu ver o caminho aqui Ô, caramba Não é pela água aqui, não Mas já vamos por aqui mesmo Rapaz, os zumbis estão tudo aqui de novo, mano Deixa eu passar por aqui Por eles correndo A gente tem que chegar lá no objeto Da onde a gente tava, mano É, galera Essa bandeira aqui é da hora, mas Mano, é muito louco essa bandeira É, é muito louco, mano Gostei, gostei demais Comentem aí o que vocês Estão achando dessa bandeira aí Só um pouquinho difícil E olha o nosso level aqui Ele já tá um pouco alto, hein E eu Eu ainda preciso evoluir bastante, né Meus As modificações das armas aqui Tudo mais Vou colocar aqui Deixa eu fazer a marcação, mano Ali, ó Bem ali na frente Mexer um pouquinho mais da vida aqui Olha esse aí Grande salve, é nóis Vamos lá Mano, de noite Tem que ter esse barato aqui, mano Vamos lá O Vini também já tá lá atrás, mano Ele caiu também Tá vindo aí na contenção Beleza Estão todos ali, ó Devagarinho Cacetada Já tem um atirando aqui em mim, mano Rapaz, eles tiram bastante dano, velho Pronto Já era Ô, rapaz Mano, que que foi isso, mano Olha o ninja, mano Nossa, mano Me ajuda aí Rapaz, mano Só atacar uma cura aqui, mano Mano, esses ninja, eles tem uns ataques muito... Uns ataques muito overpower, mano Cê é louco Ó Ouvindo ele também já tomando vários tiros Peraí, galera Que eu vou aí Ixi, não vai dar tempo não Deixa eu ir lá Matou, beleza Mano, eu vou até ficar todo... Todo mundo agrupado Beleza Já foi eliminado também Eita, cacetada KSG, mano É... Aqui é KSG, velho É um tiro Todo mundo de KSG, mano Essa arma aqui é perfeita pra fazer este mapa, hein Este e outros mapas, né, mano Era minha perfeita, velho Pronto O negócio é o seguinte Vou atacar mais uma cura aqui Peraí que eu preciso carregar a munição, mano Beleza Agora vamos atrás aí do... Do que faltou Peraí, vamos... E aí, Vini Deixa eu seguir o Vini pra cá Ó, já tem um ali, hein Bala nele Eliminado Ó, ganhou ponto Rei de amizade, mano Tá fazendo missões juntos Caramba, mano Não acertei um tiro O que é isso? Ó lá Beleza Só esse ninja aqui Que jogou pro chão de novo Ó que nazarente Pronto Não tem problema Ele se ajudou Tamo junto É nóis Atrás de mais zumbis aqui, hein, mano Deixa eu reagrupar aqui Cadê? Cadê vocês? Mano, já vi que tem... Tem uma ali em cima da casa, hein Ele tá metendo bala, mano Metei bala nele também SG de longe, velho Beleza Tacar uma cura aqui E já tamo já quase finalizando, mano Opa, tem mais um aqui Deixa eu já eliminar Nossa, e tem o boss ali, velho Tá vendo o sangue do boss ali? É, tá cacetado Descarregaram a arma em mim, mano Ixi, mano Isso só acabou Caramba, mano Eu tô... Eu tô recarregando Eu esqueci que a... A KSG Ela precisa da caixa de munição A outra, mano Eu tô carregando as armas aqui Deixa eu fazer uma caixa aqui De munição rapidamente Será que dá tempo? Pra ele fazer um... Uma cura, né, mano Que já era Não tô sem nada ali Caramba, mano Pior que eles tão lá matando Aí, mano Eu tô com a caixa errada Deixa eu... Deixa eu fazer outra caixa aqui Vamos ver se dá tempo, né? Ixi, não deu tempo, mano Já mataram o boss Já mataram o boss Sucesso, galera Finalizamos aí Mais uma bandeira de level 3 Sensacional, hein, mano? Grande salve, hein? Para o Vini e Alicia Que ajudou aí A tá cumprindo esta missão, hein? Espero que vocês tenham gostado Agora a gente vai finalizar aqui, ó Beleza? E, galera, na descrição aí Tem o link do WhatsApp E tem a nossa campo aí Do servidor Uelisk, beleza? Caso você quiser entrar aí Você tá muito bem recebido, mano Entra no grupo aí Que a gente ajuda E olha aí, galera Tamo junto É nóis Cumprimos aí Nós três aí Esta missão, beleza? Falou, galera Tamo junto É nóis Um grande abraço E fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau